Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar de Real Madrid A torcida do Real Madrid tá feliz, né? Cara, pelo que se sabe do Bellingham Agora o Real Madrid tá negociando os últimos detalhes aí com o Borussia Dortmund, né? Não acho que vai ser um problema As duas diretorias são muito amigas, já não é de um, dois anos pra cá Já é de muitos anos, né? Muitos negócios aí entre Borussia Dortmund e Real Madrid Empréstimo de um, compra de outro, empréstimo de um, venda de outro São duas diretorias muito amigas, né? Geralmente não é muito difícil negociar com o Borussia Dortmund Paga o que eles querem, né? Literalmente é assim E saiu muito o que eu falei do vídeo de ontem do Bellingham Que eles ainda estão ajustando o quê? As variáveis, né, my friends? Que é o grande, talvez eu ache a grande chave da negociação Por isso que o Real Madrid vai pra Dortmund, pra fechar tudo, né? Mas enfim, vamos falar de futebol e de jogo jogado Os dois próximos jogos, o Real Madrid, final da Copa do Rei E o primeiro jogo contra o Manchester City Vai ditar muita coisa de como foi a temporada, né? O Real Madrid, La Liga, foi um completo fracasso Faltou elenco, faltou reserva pro Benzema Mas o Real Madrid, toda vez na temporada Que tava todo mundo saudável, todo mundo bonitinho E o time jogando bem É um time que a gente sabe que pode ganhar de qualquer um Né, meus amigos? De qualquer um Então vamos falar de cada jogo De cada jogo Primeiramente, Copa do Rei Boas notícias, ó O Alaba treinou sem nenhum problema Pronto pra final O Madrid completou o treino também Parece que ele vai também pra final O Mendy está correndo em botas Mas ainda não tocou a bola E tá viajando todo mundo, ó Tá viajando todo mundo pra final Até o Mendy, obviamente o Mendy não vai jogar, né? Não treinou com bola Até o Mendy viajou, obviamente pra receber Se ganhar, receber a medalha, né? E o Madrid parece que vai pra convocatória Se eu sou o Real Madrid Eu apressaria o Madrid? Não apressaria não, velho Até vou falar sobre isso O Real Madrid, cara, aqui ó Contra o Sassunha daqui dois dias Muito provável ter pós-jogo no canal, tá? Muito provável Enfim, ó Pra mim, eu colocaria Deixa eu ver aqui, ó O time de jogo contra o Almeida Só que no lugar do Dani Cebajos Eu colocaria o Valverde Esse time mesmo aqui Rudi, Militão Eu não sei se ele vai meter o Alaba Mas colocaria Eu não sei se ele vai Ele pode colocar o Alaba como lateral E colocar o Camavinga de primeiro volante Mas eu iria com esse time aqui Com esse time Eu iria com o Lucas Vazquez Esse time aqui A diferença é que eu não colocaria O Dani Cebajos Colocaria o Valverde E usaria Esse meta do Rodrigo Fechando por dentro Colando mais com o Benzema Faz um time sólido Tio Ameni Cruz ali Ficando um pouco mais, né? Aí o Dani Cebajos Fazendo aquela cobertura Por Rodrigo Entrando ali pela direita Esse 4-3-3 Que quebra Por 4-2-3-1, né? Com esse meio aqui Pela direita Vindo, paz pra ponta Rodrigo fechando Mais por dentro Obviamente A dupla Vini Júnior E Benzema Eu tentaria Poupar ao máximo O Modric Pro jogo contra o City Gente É um jogador De 37 anos O Modric 37 anos Teve uma lesão muscular Não deu nem duas semanas Não deu nem duas semanas Apressar ele, cara Ah, mas BC é uma final Mas, cara É a Copa do Rei É a terceira competição Aí você lasca o Modric Pra jogar contra o City Tipo assim, ó Não joga o Modric Vai que o Real Madrid Faz 2x0 Eu nem colocaria o Modric No jogo Só aquece, hein, Modric Dá só aquela aquecida Pra deixar os músculos quentes Mas nem precisa jogar Tá 2x0 O jogo tá resolvido Vamos pegar a taça As medalhas E ir pra casa E se preparar Pro jogo do City, né? Mas eu acho que Cara Contra o Osasunha Beleza O Osasunha é um time Muito bem treinado Surpreendendo 4-3-3 ali É É um time muito Muito bem montado Mas, cara Se Lucas Vaz Militão Ruti Camavinga Croix Chouameni Valverde Rodrigo Benzema E Vinícius Júnior Não conseguir vencer Do Osasunha Realmente a contratação Do Beleza Virou Virou Uma urgência, né? Virou Uma urgência Então, cara Eu acho que É mais do que capaz De vencer Eu ter Obviamente 0x0 60 minutos Preciso de uma Pegada no meio campo Mais uma criação Aí eu colocaria o Modric Mas o que você puder Preservar o Modric Para contra o City Eu faria isso Né? Eu faria isso Mas boa notícia Que pelo menos Tá recuperado Treinou Se treinou Tá recuperado Obviamente Lesões musculares A gente sabe Como é que funciona Principalmente No organismo De um jogador De 37 anos Mas Se treinou É porque Tá bem Tá bem Tá shape de jogo E obviamente Tem o jogo Contra o Manchester City Né? Pela Champions League Cara Novamente falando O Real Madrid 100% Bonitinho Vini Benzema Todo mundo saudável Todo mundo inteiro Bate de frente Dá pra ganhar Muito desse confronto É calendário também Ó Se eu ver O Real Madrid Pegou agora Vai pegar Três dias antes Do Manchester City Uma final de Copa do Rei Aliás Até É porque eu não sei Se também tem espaço No calendário Mas se eu fosse A federação Espanhola Eu botaria esse jogo Da final da Copa do Rei Pra depois A final da Champions Ou antes ali Uma semana antes Da final da Champions Mas tem que ver também Se tem spot no calendário Porque a gente sabe Que calendário Vaga Vaga de calendário É difícil Meu amigo Aonde Se tem uma brecha Encaixa aí Mais uma competição Basicamente assim Então O calendário O Manchester City Também vem no calendário Pegado Você viu O Manchester City Jogou ontem Jogou ontem dia 3 Dia 6 Jogo contra o Leeds Também No mesmo dia 6 O City também joga E depois Pega o Real Madrid No Bernabeu Então eu espero Também nesse jogo Aqui City Leeds Rotações Pesadas Do Guardiola Eu acho que ele vai Poupar Meio time Contra o Leeds Eu acho que ele vai Dar uma rodada Guardiola Contra o Leeds Bom lembrar que o Manchester City Tá brigando aí Pela Premier League Mas tem uma gordurinha Tem uma gordurinha Que Talvez seja esse O momento de queimar Contra uma equipe Que vem muito mal Vem desfalcada Que é o Leeds Então cara Agora Se o Real Madrid Perder pro City No Bernabeu Pra mim Acaba a eliminatória Acaba 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 Se o Real Madrid Perder pro City No Bernabeu Independente se for Um a 0 2 a 1 Pra mim Acaba O City Não vai Não vai deixar Escapar essa chance De ir pra uma final De Champions Jogando dentro do Etihad Não vai Se o Real Madrid Quer classificar Vai ter que ganhar No Bernabeu Deu de um gol Vai ter que ganhar Porque aí O Real Madrid Ganhando o Bernabeu Jogando no contra-ataque Lá no Etihad Com o Vini, Júnior e Rodrigo É um time perigoso Como foi contra o Chelsea Dois contra-ataques Bem feitos 2 a 0 Vamos levar A classificação na mala Então Tem que ganhar Eu acho até Um empate É um resultado ruim Pro Real Madrid Mas o empate Também não É um resultado ruim Porque você joga em casa É Mas também não é o pior Dos cenários Agora perder Pro City No Bernabeu Pra mim Esquece O Real Madrid Não se classifica Eu acho que não se classifica O City também Tá jogando muito bem Mas ó O City ontem Já jogou ontem Mais ou menos Efeito de calendário Jogando a cada 3 dias O elenco do City Tem muita qualidade Mas não tem tanta quantidade Isso pode ser uma chave Né Já o De Bruyne Não jogou ontem Preservado Eu acho que é capaz O De Bruyne Voltar contra o Leeds E jogar os dois jogos Leeds e Real Madrid Mas Muito também Vai decidir Essa eliminatória Aqui em chegar Um pouco mais inteiro Mas novamente O Real Madrid Saudável Bonitinho Benzema Vini Júnior Modret Vamos pro Jamele Cruz ali Papapapapá Todo mundo bonitinho Todo mundo na ponta Dos cascos Bate de frente Com qualquer um Agora Perder um Benzema Perde o Vinícius Júnior Perde ali 2, 3 Principalmente Perdendo o Benzema Aí que o negócio Vai pro espaço mesmo Até bater na madeira aqui Se o Benzema Machucar Contra o Sassunha E contra o Manchester City Sem o Benzema Nossa Tipo assim Fica tipo 80, 20 pro City Na minha opinião Hoje Real Madrid City Eu colocaria 55, 45 Manchester City Mas muito mais Porque o Manchester City Tá mais consistente Esse 5% Do favoritismo É a famosa Consistência Confiança O Real Madrid Quando joga inteiro Joga bem Mais Girona O Cida Entende? Mas por isso que eu boto Esse 5% Do Manchester City Mais 5% 55, 45 É praticamente A mais de erro De um de outro Né? Mas eu acho o confronto Igual Porque Tá vindo o Manchester City Muito quente E a gente sabe que o Real Madrid Todo mundo saudável Dá pra ganhar de qualquer um Tamo junto É nóis Valeu Falou É nóis Que o Real Madrid Que o Real Madrid Que o Real Madrid